Então, amiga, eu acho que eu vou ficar em casa mesmo. É, não, não tô me sentindo nada legal. Eu te ligo amanhã e a gente combina, tá? Um beijo. Pronto. Agora eu já desmarquei todos os meus compromissos e tô livre pra aproveitar o meu novo Home Theater LG. Gente, a experiência do 3D não é mais um privilégio só pros olhos. Agora, com o Cinema 3D Sound da LG, a sensação é de estar dentro do nosso programa preferido. Seja um filme em Blu-ray, ou uma partida de futebol, ou o capítulo da novela. A perfeição sonora é indescritível. Eu já assisto toda a minha programação em 3D. Mas eu vou confessar que com o Cinema 3D Sound da LG, a minha experiência melhorou muito. A Vitória tem toda a razão. O Home Theater da LG leva o cinema pra dentro da sua casa. O novo sistema de 9.1 caixas acústicas, com refletores 360 graus e caixas acústicas 3D verticais, permite ao som percorrer todos os ângulos, ampliando o campo sonoro, fazendo com que você tenha uma sensação muito melhor e mais completa. Essa é a nova tecnologia Cinema 3D Sound, que distribui e preenche melhor o som no ambiente. A sensação é de estar dentro de uma sala de cinema. Eu consigo ouvir todos os sons, como se eles estivessem separados, sabe? Na verdade, eles estão, Vitória. O Home Theater da LG consegue entregar uma qualidade de som multidirecional muito mais real. O sistema de caixas acústicas colocado no topo das quatro torres do modelo expande o campo sonoro verticalmente. Isso cria uma bolha de som de altíssima qualidade, fazendo com que você sinta o som vindo de cima pra baixo, traduzindo a experiência mais avançada de som 3D no mercado. Ah, interessante. Por isso eu percebo o som vindo de direções diferentes, com intensidades diferentes, fazendo com que todo o envolvimento seja quase real. É isso aí, Vitória. E pra completar o seu entretenimento, ele ainda vem com um leitor Blu-ray 3D, que reproduz imagens em Full HD com a máxima qualidade. Isso quer dizer que você terá a melhor imagem e o melhor som possíveis, como no cinema, só que no conforto da sua casa. Como especialista, eu indico o Home Theater Cinema 3D Sound da LG. Sem dúvidas, é o melhor sistema de som disponível no mercado. O Rodrigo tá coberto de razão. Fica ligado que vamos falar muito mais sobre o cinema Twitty Sound da LG aqui.